E nesse excelente sábado abençoado, olha só gente, que coisa mais bonita, a obra de Deus, como tão bonita, ó Gente, aquele que gostar, eu tenho que todos vão amar de ver esse vídeo Se inscreve aí no meu canal, aí dando like, joinha, inscrito aí, beleza? Tenho certeza que a obra de Deus vai trazer bênção na sua vida, todos aqueles que me agradecer Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês, todos aí, todos aqueles que se inscrever Deus vai estar abençoando aí, com certeza Se inscreve aí no meu canal, por gentileza, a obra de Deus, não tem coisa mais abençoada, gente Olha só que bonito, veja só, que lindo Eu amo, eu amo as coisas de Deus Sabe a gente já tá nos caminhos de Deus, não tem coisa melhor, né? Aí como é que é bonito, ó, veja só, muito bonito O toque da trombeta, eu me lembro o toque da trombeta, quando o toque da trombeta chegar aí, ó Muito bom, gente, se inscreve aí, deixa o joinha, beleza?